Olá, sou Lela Monteiro. Vamos começar já hoje com o nosso Dicas de Saúde, falar sobre masturbação. E vamos falar por um tema pra lá de polêmico, que é masturbação. Então, o que é masturbação? É um ato de auto-erotização. O que é isso? Você lá, homem, né? Estamos com o pênis aqui na mão, com o molde. Então, você lá com o seu órgão, que muitas vezes está molinho, ou já está mais excitado, mais endurecido, mais rígido. Mas que você precisa usar esse preservativo. Quem que precisa usar esse preservativo? Aquelas pessoas que têm uma verdadeira aflição na saída do esperma, né? Nós já conhecemos que existem algumas patologias, alguns desvios, que quando vê o esperma, tem verdadeira aflição. Se você se enquadra nesse perfil, ou você é cuidador, pai e mãe, e percebe que esse jovem, ou esse adulto, que talvez tenha até um déficit cognitivo, precisa desse ato masturbatório, pra não ficar se masturbando na rua. Então, uma dica preciosa, deixa algumas camisinhas no banheiro e faça um combinado com essa pessoa. Então, de manhã, né? Pode ser no chuveiro, é no chuveiro de lua e com a água, mas se essa pessoa tiver aflição ainda à saída do esperma, né? Tenha o ato masturbatório no banheiro, com o preservativo, ensine lá esse adulto, ou esse jovem, atirar a camisinha, de uma forma que todo esperma fique na camisinha e ele não tem contato. Aí ele já joga direto no cestinho do banheiro, tá bom? Então, parece um assunto que é inexistente, mas muito comum, né? A maioria dos homens se masturbam sem o preservativo, mas em alguns casos, o preservativo aí é uma questão de sanidade, de segurança. Lembrando que a masturbação é um ato natural, normal, e os homens deveriam, antes de sair desesperado procurando qualquer garota, por aí eu digo qualquer garota, não que a garota seja menos qualificada, mas é uma garota que ele não tem nenhum envolvimento, né? Aprenda a se masturbar em casa, né? Masturbou, resolveu, ficou tranquilo, aí sai pra trabalhar, pra fazer as coisas e tudo mais. No próximo dia, que nós continuaremos a falar sobre masturbação masculina. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho